MÚSICA Esta é a histórica Pipa. Veio da Pérsia e da Ásia Central há dois mil anos, através da Rota da Seda. É por isso que se adapta perfeitamente ao do Silk Road Ensemble. O camanché é um instrumento de arco. A grande diferença em relação aos outros instrumentos de arco é que, neste caso, o arco dirige-se para um lado e temos de virar o instrumento para que o arco toque nas diferentes cordas. MÚSICA Utilizamos os cinco dedos para tocar. Colocamos unhas falsas, algo moderno que começou nos anos 50. Há quatro cordas e barras de bambu. São músicos de diferentes nacionalidades reunidos no Silk Road Ensemble. O projeto inspirou-se da Rota da Seda, que durante dois mil anos foi calcorreada por várias culturas graças ao comércio entre a Europa, a Ásia Central e o Extremo Oriente. A sua aparência é provavelmente um pouco diferente da do violino ocidental, mas basicamente é o mesmo conceito. Alguns dos caminhos da história, este instrumento saiu da Pérsia e foi levado para o leste, para a China e o Japão, e depois para o ocidente, para a Europa. Uma música do mundo ritmada pelo diálogo entre os diferentes instrumentos. Criado em 1998 pelo mediático violoncelista Yo-Yo Ma, o grupo não se limita a espelhar a herança de outros tempos e dedica-se a compor também para as novas gerações. Ao longo da digressão pela Ásia, os músicos fizeram vários workshops. Em Seul, por exemplo, encontraram-se com os jovens prodígios da Orquestra Juvenil de Sayong. As crianças, com idades entre os 8 e os 12 anos, têm aulas gratuitas, já que as famílias não podem pagar uma educação musical. O que mais gosto é de trabalhar com pessoas que não têm necessariamente tantas oportunidades e possibilidades para interagir, para aprender, para participarem diretamente na criação de alguma coisa. Estas experiências, assim como os espetáculos, são feitas para serem memoráveis, não apenas para os outros, mas também para nós. Para os outros, espera-se que estas experiências se acumulem e contribuam para formar o indivíduo. A redescoberta da Rota da Seda por um grupo em constante viagem musical entre o Ocidente e o Oriente. É uma música diferente, é outra língua, é muito diferente, é bastante colorido e aprende-se a refletir mais abertamente do que costumamos fazer na nossa própria cultura musical. como você normalmente pensou em sua própria cultura musical. Aplausos 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 Aplausos